...de qualquer infernidade que estivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, que estava em perno. E Jesus vendo este homem deitado, sabendo que estava aqui, estava ali há muito tempo. Aproximou-se daquele homem e disse, que era de ficar santo? O homem respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que me coloque no frente. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lembra aquele homem e disse, levanta-te e tome a tua cama e anda. Naquele momento, meus queridos e amados, ouvindo a palavra de Deus, a situação daquele homem era uma situação muito difícil. A situação daquele homem era impossível, porque a gente se abriu na antiguidade que pessoas que tivessem fruto de sangue e outros tipos de enfermidade não podiam conviver com a sociedade. alerta mesmo, não podiam conviver com a sociedade. Mas Jesus Cristo me chamou a atenção nessa palavra, porque não faz excepção de pessoa. Jesus foi naquele lugar, onde aquele homem estava ali, com a infernidade de 38 anos. Olhando para aquele homem, ele teve misericórdia e disse, levanta, tiranda. E aquele homem pegou a cama e colocou em suas costas e saiu. E naquele dia, eu vou no dia de sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. Ele disse, meu pai está trabalhando, eu trabalho também. Agora, o que me chamou a dizer é o seguinte, muitas pessoas que se encontram em situações difíceis, às vezes estáis a acreditar. Mas nesta noite, eu trouxe uma palavra para você. Confie em Deus, tenha fé, porque Deus vai mudar seu catimeiro. Deus vai curar, Deus vai ressuscitar, Deus vai dar de volta. Isso é para quem crê. Pastor, eu posso contar o que eu escrevi rapidinho aqui, pastor? Posso? Um certo tempo eu estava lá em casa, estava tomando e entrou.